Vem um dia de fulgor Quando acaba toda dor Em doença haverá Em aladre baterá Haverá perfeita paz Com o Salvador capaz Ó que dia, dia de glória será Ó que dia será Quando o Salvador voltar Poderei contemplar Quem morreu pra me salvar Ele me tomará a mão E me guiará então Ó que dia, dia de glória será A tristeza não terá Em pesares haverá E mais tanto assolará E a morte subirá E pra sempre estarei Ó que dia, dia de glória será Ó que dia será Quando o Salvador voltar Quando o Salvador voltar Poderei contemplar Quem morreu pra me salvar Quem morreu pra me salvar Quem morreu pra me salvar Quem me tomará a mão E me guiará então Ó que dia, dia de glória será 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 Ó que dia, dia de glória será